Você assiste agora a Lego News. Olá, boa noite. Deputados recebem da Secretaria de Economia prestação de contas relativas ao terceiro quadrimestre de 2019. Plenário mantém veto a projeto que dispõe sobre controle de frequência de servidores do Executivo. E a campanha de doação de sangue aqui na Assembleia, em parceria com o Hemocentro de Goiás. Veja agora, no Alego News. A reunião desta quarta-feira da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento teve a participação da secretária de Economia, Cristiane Smith, que falou sobre déficit, folha de pagamento e outras despesas do Estado durante a audiência para apresentação de contas relativas ao terceiro quadrimestre de 2019. A secretária de Economia, Cristiane Smith, apresentou o relatório do terceiro quadrimestre de 2019 na Comissão de Tributação desta quarta-feira. Uma das discussões foi o regime de recuperação fiscal. A secretária apontou que é de suma importância o Estado aderir ao regime. A gente tem que fazer um planejamento correto. O que o Rio de Janeiro fez é justamente o que a gente não gostaria de fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente não quer fazer, que é justamente botar uma dívida explosiva e impagável. A gente o que vai fazer é um planejamento muito responsável sobre a questão fiscal. Então, a gente vai ter uma trajetória da dinâmica da dívida consolidada líquida para que justamente a gente consiga que ela comece num valor e já saiba quanto ela vai terminar no final do período. E que isso vai ser devidamente explicado à sociedade quando tivermos o plano aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o deputado Carlos Cabral, afirmou que a venda de ações da Saneago não contempla os critérios para a adesão ao regime de recuperação fiscal. O que prevê a lei hoje é a privatização do órgão. O governo quer aderir ao regime de recuperação fiscal. O que isso significa, nos dizeres da secretária, a possibilidade de suspender a execução das dívidas, principalmente das dívidas federais que estão sendo exigidas. E também vai possibilitar que o governo possa contrair empréstimos e renegociar até algumas outras dívidas que, segundo ela nos informou, foram feitas em valores de juros até exorbitantes. É uma exigência para que o governo possa aderir ao regime de recuperação fiscal que o governo, está no texto da lei federal, privatize as empresas públicas do Estado. Aqui em Goiás, o que o governo mandou para cá foi uma regulamentação do IPO que foi feito na Saneago, que é a venda das ações. Com esse ato exclusivamente, o governo, como disse a secretária, automaticamente não poderá entrar no regime. Que para entrar no regime, seria necessário que o governo fizesse a privatização, que é o que está no texto. O que a gente vai tentar fazer é uma modificação na RRF, para que o artigo 2º, do inciso 1º, que diz a palavra privatização, esteja ali uma palavra diferente. Desestatização, diminuição do Estado na economia, ou seja, nessa linha. Porque se continuar com essa palavra, inclusive, nenhum dos estados que estão pleiteando entrar, vão entrar. Rio Grande do Sul também tem problema, Minas Gerais também tem problema, Rio de Janeiro, que não fez o dever de casa, também tem problema e Goiás também. De acordo com a secretária, a folha de pagamento dos servidores públicos deveria ter uma redução de 1,4 bilhões de reais, já que o Estado ultrapassa a situação de alerta. É o valor que nós temos, dentro da lei da responsabilidade fiscal, três limites. Você tem o limite máximo, você teve o limite prudencial e o limite de alerta. O que é o limite de alerta? Olha, o alerta é para o quê? Olha, você já está gastando muito com essa rubrica aqui, que no caso é a folha de pessoal. Você já está gastando muito aqui, você deveria tomar algumas medidas para se precaver, porque senão você vai ficar o quê? Incapaz de fazer investimento público e política pública. O limite que você mencionou, da diminuição da folha em 1,4 bi, é a diminuição para chegar no limite de alerta. Eu tenho limite de alerta, eu tenho limite prudencial e eu tenho limite máximo. Nós já ultrapassamos o limite máximo. Na sessão ordinária desta quarta-feira, seis parlamentares fizeram apresentação de matérias. Ainda em plenário, discussões de vetos da governadoria marcaram a pauta da tarde de hoje. Na votação, o plenário manteve o veto a um projeto que dispõe sobre controle de frequência de servidores do Executivo. Veja esta e outras informações na reportagem de Murilo Santos. Vetos do Executivo ainda tomaram conta da pauta na sessão ordinária desta quarta-feira, com muitos debates e críticas por parte dos deputados. No pequeno expediente, o deputado Júlio Pina comemorou a retomada das obras do Hospital Regional de Uruaçu e o anúncio de uma policlínica em Niquelândia, as duas unidades no norte do estado. Júlio Pina foi secretário de Saúde em Senador Canedo. A gente quando vai naquele hospital que representa toda a região norte e vê lá aquela obra que estava parada lá há quase mil dias, a todo vapor, a gente fica muito feliz sabendo que ali naquela região vai ter um atendimento especial, principalmente na área da saúde. O deputado Paulo Trabalho lembrou que a policlínica de posse no Nordeste de Goiás já tem data para a inauguração, 20 de março. Em março, deputado Paulo, a gente despeis, a policlínica que ela foi, ela teve o seu início, o seu funcionamento, já está atendendo, já está fazendo consultas e exames, mesmo sem a sua inauguração oficial. Também da tribuna, o deputado Alisson Lima fez críticas à mobilidade na região metropolitana de Goiânia. Ele é membro da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, como representante da Lego. Segundo ele, o goianiense pode passar por pegadinha eleitoreira. Hoje a população está vivendo na base de um alarme em relação à possibilidade de aumento da tarifa de ônibus aqui em Goiânia e região metropolitana. E o povo está apreensivo. Além de ter a possibilidade de aumento da tarifa, tem a questão do caos que está hoje o sistema de transporte coletivo. E aí nós estamos vendo aí, através de informações também, que eu não posso aqui falar nomes e mencionar as pessoas que me citaram, porque se trata de fonte, a gente não pode desrespeitar, mas existem alguns caminhos que podem acontecer em Goiânia hoje. O aumento da tarifa pode ser realmente aprovado na Câmara Deliberativa, embora eu vote contra, eu tenho voto lá, direita voto e voto contra, mas a tendência é ser aprovado. Na sequência, o prefeito de Goiânia pode, de repente, anunciar um subsídio de 20 centavos. A prefeitura bancar esses 20 centavos em ano eleitoreiro, que é crime. Mas óbvio que, caso seja colocado lá, a população não pode ser penalizada. E aí a tendência é a Câmara Deliberativa também aprovar. Ou vota e aumenta realmente a tarifa, no entanto, está tendo esse problema aí dos ônibus quebrados, que por enquanto não tem parecer técnico, misteriosamente começaram a quebrar vários ônibus nos últimos dias, prejudicar a população. Então, de repente, pode ser uma cama de gato para a prefeitura lançar 50 novos ônibus que estão prestes a chegar em Goiânia, também segundo informações colhidas aí por pessoas que trabalham dentro do sistema. E veja a seguir. O entrevistado de hoje, no Alego News, fala sobre o novo coronavírus. Acompanhe em instantes. Acompanhe em instantes. Acompanhe em instantes. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Olá pra você, seja muito bem-vindo. Esse é o Alego Entrevista. Nesta edição, estamos recebendo o professor doutor Benedito Neto. Ele é da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Atua, portanto, no Hospital das Clínicas e também no IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Claro, podemos falar aqui de muitos assuntos, mas o tema do momento é o novo coronavírus, que foi denominado até de Covid-19. Eu começo lhe perguntando por que novo coronavírus? Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Novo porque o coronavírus, ele já é uma espécie antiga, já estudada, principalmente em animais, porém, agora com uma modificação genética que o tornou patógeno humano. Então, por isso, o novo coronavírus. O novo coronavírus mata? Sim, sim. Principalmente o público da terceira idade. Os dados que nós temos hoje de letalidade são, em sua imensa maioria, em pacientes, principalmente homens, acima de 60 anos. Crianças, nem tanto? Para crianças, nós temos aí ainda uma interrogação. Principalmente porque nós não temos dados muito claros de onde surgiu. A China ainda não abriu totalmente os dados para que nós possamos estudar. Isso merece até, é algo que merece ser salientado, porque nós já passamos por uma crise aqui com o Zika vírus, e aquilo que mais evidenciou e auxiliou na pesquisa mundial foi a abertura que o Brasil ofereceu com os dados. E hoje nós não temos ainda uma noção muito grande de todos esses dados. Porém, o que nós sabemos é que em crianças as taxas ainda são muito baixas. Doutora, há muito pânico, muito temor, medo, por assim dizer. Influência de tudo isso nas questões comerciais, nas relações comerciais, no trânsito de pessoas de um continente para outro, na questão das moedas estrangeiras, dólar batendo recorde lá em cima, bolsas caindo. Como é que o senhor analisa tudo isso? Isso tudo tem razão de ser? Então, o primeiro ponto é que toda epidemia deve ser levada em consideração e todo cuidado é necessário. Então, o que nós temos visto, principalmente aqui no Brasil, as medidas que estão sendo tomadas, são medidas pontuais e importantes, assim como ao redor do mundo. Entretanto, eu acho que o período que nós vivemos de acesso à informação, na verdade não seria informação. Nós temos, às vezes, muito conteúdo e pouca informação, ou vice-versa, não sei. Pode falar, muita fofoca, né? Isso, exatamente. Que é mais caracterizado pelo fake news de hoje. Isso. E eu acho que todas essas informações geraram rumores que vão além do necessário. O cuidado é importante, é, nós temos um índice de letalidade de 2%, ou seja, nós temos muitas mortes na China, já temos mortes em outros locais, como na Itália. Entretanto, no Brasil, nós temos apenas dois casos que estão sendo muito bem cuidados e não temos casos de letalidade ainda. Entretanto, nós temos diversas teorias, né? Teorias da conspiração, de que a China está trabalhando no controle de natalidade com isso, devido à grande população. Eu já vi também informações, por exemplo, de uma empresa que detém os direitos farmacêuticos de alguns compostos ativos para o coronavírus. E realmente isso existe, só que esta empresa já trabalha com o corona, né? As outras espécies de corona há um bom tempo. Então, é por isso que eles têm essa prioridade, né? Essa patente não relacionada ao corona atual. Interesses comerciais de outros países, já que a China tem um mercado altamente crescente, economicamente falando. Exatamente. Nós poderíamos colocar tudo isso no pacote, né? E caracterizar o que nós estamos vendo hoje. Essa preocupação extremamente... Para que você possa ter uma ideia, nós já tivemos um surto de SARS, né? Que é a síndrome respiratória, infecciosa, em 2003 e outra em 2014. Se formos perguntar, por exemplo, para o telespectador de casa, ele nem lembra desses surtos. Nem sabe. E foram surtos que tinham um índice de letalidade maior do que o coronavírus atual. H1N1, que tivemos também um surto 10 anos atrás, Goiânia especialmente. Me parece que a letalidade também foi maior. Sim, também. Todas as doenças virais, né? Do campo, como é o campo do coronavírus, elas acabam tendo uma possibilidade de dispersão muito maior. O vírus, ele tem essa capacidade, essa alta capacidade de propagar novos vírions. E a dispersão acaba sendo muito rápida, devido à forma com a qual ele se propaga, que são através das gotículas respiratórias. Então, um ambiente fechado é propício à própria contaminação no comprimento, tendo em vista que a pessoa contaminada tenha tido contato, né? Ou com a boca, ou com as vias respiratórias. Então, o H1N1 também está dentro desse mesmo aspecto. E já foi muito sério, ainda continua sendo sério. Nós precisamos ainda tomar muito cuidado, assim como nós estamos tomando com o corona. Professor, vamos fazer uma análise da questão dos sintomas. Isso eu pergunto para todos os médicos, né? Então, não vou deixar passar essa oportunidade. Esses sintomas, por exemplo, febre, dor de cabeça, uma coriza, né? Isso vale não só para o novo coronavírus, mas vale para várias doenças. O próprio SARS, H1N1, às vezes a dengue, chikungunya, zika vírus. Como é que faz? Como é que o profissional identifica o que é o novo coronavírus e o que não é? O que é uma gripe? O que é um resfriado? E de que forma também o paciente pode ter uma noção disso? Existem alguns protocolos que já estão estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Nós poderíamos levantar, assim, vários aspectos, né? O aspecto de incubação do vírus, que é importante ressaltar isso. Mas, de forma pontual, a sua pergunta, os sintomas, eles são muito semelhantes às outras infecções virais que nós temos. E aí, dentro do protocolo, hoje, do Ministério da Saúde, o que se prioriza? A vida pregressa do indivíduo. Então, apresentou sintomas como inflamação na garganta, tosse, coriza. Tem que ser investigado o contato desse paciente com alguém que já esteve nos centros epidemiológicos ou a própria presença desse paciente, que é o que aconteceu nos dois casos já identificados aqui no Brasil. Porque nós não temos nenhuma característica, nós não temos ainda a patogenicidade toda delimitada do coronavírus. Até porque é tudo muito novo até então. Por isso, dessa forma, os protocolos básicos estão sendo essa presença desses principais sintomas. Em alguns casos tem a presença da diarreia, outros não. E a presença dessa pessoa em outras localidades que sejam os centros endêmicos. Agora, é importante lembrar que o período de incubação do coronavírus, ele já está estabelecido de 1 a 14 dias. E a transmissão, ela pode ser, pode ocorrer por indivíduos assintomáticos. E aí, nós podemos levantar uma preocupação. Só explicando isso aí, é quem não tem sintoma nenhum, mesmo assim, pode transmitir a doença. Exatamente, exatamente. A pessoa ainda não apresentou ali a tosse, a inflamação na garganta, mas ela já é um potencial transmissor do vírus. Ela não tem o vírus? Na verdade, ela tem, mas o vírus está no período que nós chamamos de incubação. Ele está se multiplicando e até então não manifestou todos os sintomas da patologia. Doutor Benedito Neto, aquilo que se diz de que esse vírus se propaga em temperaturas mais baixas. E aí, todo mundo lembra, ah, Brasil é país tropical, estamos no verão, das nossas temperaturas mais altas, muito embora o clima nosso também está um pouco diferente, né? Em pleno verão, estamos tendo temperaturas aí de até de 21 graus, né? O que era quase impossível alguns anos atrás. Mas existe isso mesmo ou é folclore, é fake news? Esse novo coronavírus, ele depende de uma baixa temperatura ou nem tanto? Também, né? Não é generalizando, mas encaixando o coronavírus no grupo microbiológico ao qual ele pertence. São os vírus. Toda infecção viral, ela tem esse potencial de maior transmissão em períodos de inverno, né? Todos os vírus. Principalmente porque nesses períodos nós temos uma maior aglomeração de pessoas, o ambiente geralmente fica mais fechado. Então, são fatores que propiciam a multiplicação desse vírus que possa estar ali nos aerosóis que são emitidos através do espirro, por exemplo. Já no período de verão, devido à alta temperatura, nós temos uma propagação, uma propensão menor dessa propagação viral. Então, os raios solares, a alta temperatura, ela pode exercer efeito ali na multiplicação viral. Especificamente quanto ao coronavírus, o que os estudos já mostram, ele recebe esse nome de corona porque ao microscópio eletrônico, nós visualizamos uma espécie de coroa em volta da estrutura viral. E essa estrutura dessa coroa, ela é uma estrutura lipídica já conhecida. Então, uma probabilidade é que em ambientes com a temperatura mais elevada, como o nosso ambiente tropical, a probabilidade desse fungo, perdão, desse vírus sobreviver, porque fungo é uma área também nossa, a probabilidade desse vírus sobreviver, ela se torna menor. Entretanto, são conjecturas que nós estamos fazendo, porque nós ainda não podemos afirmar com toda certeza. Então, há uma probabilidade que esse vírus no processo de dispersão seja menor aqui no nosso período de verão? Sim. Entretanto, nós podemos lembrar o último surto de influenza, que foi no mês de agosto. Isso. Que foge totalmente a premissa que nós acabamos de dizer. Então, nós ainda precisamos esperar um pouco mais. É preciso evidenciar aqui o quão efetivo tem sido o nosso, tanto o Ministério da Saúde, quanto toda a equipe de pesquisadores que estão envolvidas nos estudos. Em 48 horas, o primeiro genoma do primeiro indivíduo foi sequenciado e isso nos dará grandes informações. A área genômica hoje é uma área em extrema expansão e que nos oferece diversas ferramentas para estudar, principalmente o processo de mutação do coronavírus. Entender, por exemplo, por que ele, como vírus animal, conseguiu infectar o humano. Então, eu acredito que nós teremos essas respostas em breve, quando nós tivermos um entendimento maior sobre a estrutura do vírus. Bom, então, sobre a prevenção. Logo se começou a epidemia, muita gente correu às farmácias, foram comprar as máscaras, né, para se usar. Tem farmácia aí que nem tem a máscara mais para se vender, tem fábricas que já não tem mais para fazer a distribuição. E eu lhe pergunto, eu ouvi do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma crítica não tão contundente, mas uma crítica assim, velada, vamos dizer, aquela construção de hospitais lá na China, acho que parece dois hospitais, um em 12 dias, outro em 8 dias, uma coisa assim, recorde absoluto, né. E ele falou que melhor do que aquilo são as pessoas lavarem as mãos. E outro dia também eu ouvi um infectologista dizendo o seguinte, que o brasileiro adora tomar banho, toma muito banho, mas infelizmente não lava as mãos. E esse gesto simples realmente previne? Sim, sim. Nós temos dados, dados científicos, né, nós trabalhamos com dados científicos. Então, por exemplo, escolas que orientam as crianças da idade escolar infantil a lavarem as mãos da forma correta, são escolas que têm índice de infecções bacterianas e virais muito menores comparadas às escolas onde não existe esse programa. Nós temos um protocolo de lavagem das mãos. Não se lava apenas a palma das mãos. Não é só ir lá molhar as mãos também não, né? Exatamente. Nós precisamos de pelo menos 30 segundos para lavar a mão. Meio minuto? Exatamente, da forma correta. Nós, um protocolo básico, né, seria palma das mãos, dorso, interdigitais, pulsos. Pulsos também. Exatamente. Dedão, ponta dos dedos e aí o enxágue. Por exemplo, na sua situação aí que está de terno, está de camisa, manga longa, como é que vai lavar os punhos aí? Não tem como, né? Nessa hora não. Exatamente. Nessa hora você... Aí nesses casos entra a questão do álcool gel. Sim. Que é uma pergunta também. O álcool gel resolve? O ideal é a lavagem das mãos de forma intensa. Sempre que você tiver contato com outras pessoas, em outro ambiente, você faz a lavagem das mãos. Não conseguir ter acesso a uma pia, estou de terno, como que eu faço? Posso usar o álcool gel? Sim. O álcool gel 70%. O álcool gel 70% ele possui características que vão ajudar na sepsia das mãos. Então, preferencialmente, posso fazer os dois juntos? Não há necessidade. Fez uma boa lavagem das mãos, não há necessidade do álcool gel. O álcool gel ele fica para momentos que são momentos mais específicos. Enquanto não se sai a vacina, tem algum outro tipo de prevenção? Sim, sim. Nós temos, por exemplo, métodos simples, que é, por exemplo, na questão do espirro. Nós costumamos colocar a mão na hora do espirro. E a forma que nós sempre ensinamos aos nossos alunos é você usar a dobra do cotovelo ao espirrar. Aqui. Essa seria a forma correta. Isso já vem de algum tempo ou começou agora? Na verdade, já vem de algum tempo. Por exemplo, nos ambientes de saúde, nós sempre realizamos dessa forma. Precisamos agora propagar para toda a população. A questão da tosse também, né? Isso. Posso usar lenço? Sim, de preferência descartável, para quando terminar você coloque no lixo. Evitar, por muito tempo, ambientes fechados, né? Favorecer o máximo a aeração do ambiente. O contato com pessoas que estejam passando por um período ali de... Que apresentem, né? Tosse, coriza. Deve ser um contato mais ligeiro, mais passageiro. E até mesmo o próprio cozimento de carnes, ovos, bem feito, também ajuda como um todo a evitar as infecções. Reduzir um pouco os cumprimentos faz parte do protocolo também. Esse bate na mão e abraça e beijinho. Tem lugar que é um, tem lugar que é dois, tem lugar que é três, e aí? Sim, nós como latinos, né? Somos muito calorosos. É importante. É importante porque... É importante fazer ou evitar? É importante evitar, né? Lógico. Porque é a principal forma de transmissão e intertransmissão, né? É o contato direto. O ambiente fechado, ele pode favorecer o vírus, mas o contato, ele acaba sendo direto, né? Então, por exemplo, não teve como, era uma situação que você tinha que cumprimentar? Então, evita levar as mãos de imediato à região da boca, dos olhos, né? E assim que for possível, faça a higiene das mãos. Vai lá e lave as mãos, né? Isso. Bom, antes de encerrarmos, gostaria que você desse uma explicação para quem está nos acompanhando. Qual é a diferença, já que agora há pouco você citou fungos, né? Qual é a diferença de um vírus com fungos com bactérias? Certo, certo. Nós temos aí o âmbito da microbiologia, que é o nosso... É a sua área, né? Isso, a microbiologia médica. Nós temos aí diferentes categorias que podem ser patogênicos ou não. O vírus, dentre todas essas, ele é aquele que nós chamamos de parasita intracelular obrigatório. Ele precisa penetrar numa das nossas células para conseguir multiplicar, desenvolver e causar doença. Já o fungo e a bactéria, não necessariamente. Nós temos fungo na nossa microbiota normal, né? Temos bactérias na microbiota normal. Por exemplo, a candidíase, que é um dos nossos focos de trabalho também. Nós possuímos esse fungo, esse micro-organismo na nossa microbiota no corpo. E quando ele se multiplica de forma exagerada, ele se torna oportunista, causando a infecção. O fungo, ele geralmente tem uma estrutura mais forte, mais rígida, uma estrutura mais complexa também. Nós chamamos de eucarioto. E as bactérias também são um problema sério de saúde pública devido à grande multiplicação e a resistência que elas adquirem por mutações aos antibióticos. Então, causando também danos em UTIs, ambientes hospitalares também. Isso aí seria um tema para um outro programa, o uso indiscriminado de antibióticos, que acabou também influenciando isso, né? Sim, é um ótimo tema. Ok. Suas considerações finais aqui no Alego Entrevista, por gentileza? Gostaria de agradecer ao convite, um privilégio, um prazer estar com todos, levando informação fidedigna à população. Gostaria também de agradecer à Sociedade Brasileira de Ciências Aplicadas à Saúde, a qual eu faço parte. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical também, a Sociedade Brasileira de Ciências Aplicadas à Saúde, ela é uma sociedade goiana que desenvolve anualmente aqui um evento muito interessante para profissionais da saúde, que é o Com Saúde, que acontecerá em maio desse ano. Ficou convite para os acadêmicos, os profissionais da saúde. E nós estamos à disposição para sempre, quando precisarem de informação, estamos aqui. Muito obrigado. E saindo daqui, vamos lavar as mãos, né? Ok. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui, na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, de volta aqui no Seu Alego News. A Alego promoveu hoje mais um dia de campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemocentro de Goiás. Ana Luíza foi a primeira da fila de doação. Recentemente, a avó dela precisou de sangue. Só então, a servidora despertou para a importância da doação. Sempre foi uma vontade minha, mesmo, doar sangue, mas é uma coisa que a gente sempre tem como vontade, sempre vai adiando, adiando, enrolando. E aí, com esse problema recente, eu falei, não, eu quero começar a doar. E foi uma coincidência, porque hoje eu cheguei, ontem, na verdade, eu vi os panfletos falando que ia ter aqui hoje, e eu já cheguei cedo e falei, não, quero ir lá. Já Gilberto não esperou alguém da família precisar de sangue. Ele é doador há oito anos. Tem pela importância da doação de sangue, tanto pela cidadania, e salvar vidas, que é o principal. Isso é a prática do exército, para quem serve exército, você tem que doar sangue lá para ajudar. Então, foi uma prática do exército que eu comecei em 2012 e continua até hoje. Apenas uma bolsa de sangue pode salvar até três vidas. Então, se você tem entre 16 e 69 anos e está com a saúde em dia, venha fazer parte desta corrente pela vida. A campanha de doação de sangue da Alego, em parceria com o Hemocentro, iniciou em 2015. O diretor da sessão de saúde da casa, doutor Marcos Nogueira, destaca a necessidade das campanhas. Essa parceria vem cada vez se fortalecendo mais. Mesmo com toda a mudança que houve, nós nunca deixamos de atender o Hemocentro. Isso é uma parte muito importante para a população, que é a doação de sangue. E os nossos colaboradores sempre nos ajudaram, tanto daqui na nossa região, como os colaboradores da Assembleia. E isso tem ajudado, porque realmente a falta de sangue, a gente sabe, agora acabou o carnaval, continua a mesma coisa. A deficiência é muito grande. É importante essa cooperação da Assembleia com o Hemocentro. A gente devia expandir o interior, como o Hemocentro faz. E como nós fazemos o nosso órgão, que é a Assembleia, eu acho que os outros órgãos também deveriam fazer em toda a cidade, todo o Estado. Que com isso os servidores sempre estão aptos a ajudar. Com o tema Arte e Sustentabilidade, o programa Alegocultura traz para você a arte de Jota Souza, que faz obras ricas em detalhes. Confira um pouco aqui no nosso programa. Arte e Sustentabilidade Arte e Sustentabilidade podem caminhar juntas? Hoje o Alegocultura vai conhecer de perto a história de dois personagens que tiveram a vida deles transformada por meio delas. Marcelo, já aqui na entrada da sua casa, na sala, tudo aqui é reciclado? Tudo reciclado. Tudo madeira, peças foram achadas na rua e foram criando um movimento até sair a peça. Coisas assim que a gente busca e vai trazendo até dentro de casa e vai reformando, vai arrumando e vai formando um ambiente com material reciclado que acaba ficando do lixo um luxo. São adornos que decoram e que também tem a sua utilidade. Olha essa saboneteira, que interessante ficou, um charme, né? Que é feita com um pedaço de meio fio e uma colher de arroz. E esse baú? Esse baú nós fizemos com reaproveitamento de lateral de cama de solteiro, né? Vamos aproveitando, ele abre aqui e ele tem uma mola onde suspende. Aí onde eu guardo? Sabonete, papel agiênico, colino. Tudo é guardado aqui pra gente até manter a ordem da casa, né? Música O Alego Cultura está de volta. O tema de hoje, arte e sustentabilidade, ganha o seu merecido espaço. Ainda mais quando usamos nossas mãos para criar, recriar e transformar. Utilizando recursos e ferramentas de forma mais consciente. 25 anos de mecânica, trabalhando comércio e mecânica, né? E de repente surgiu isso na minha vida. A arte, Deus toca e apareceu isso na minha vida um ano e meio, um ano e pouco, junho do ano passado. E estou muito satisfeito. Jota Souza, aqui nesse galpão tem muita história, né? Aqui você viveu com a sua família? Vivei com a minha família. Eu vim pra esse endereço com 11 anos de idade. Então tem uma história também, né? O lugar já... O lugar é muito especial pra nós. E nesse lugar especial é onde você decidiu que seria também a sua oficina. Meu ateliê. Isso, seu ateliê. E agora, pronto. Aqui tudo exposto. Como que você se sente? O que passa na sua cabeça? Meus filhos, né? Eu criei. E tem... É até engraçado que... Às vezes vende uma peça e fica com dó de entregar. Mesmo? Isso acontece? Fica com ciúme. Fica. Alego News termina por aqui. Siga a TV Alego nas redes sociais e continue acompanhando as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e também no canal 8 da NET. Pra você, uma ótima noite e um abraço nosso. Tchau. 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 Tchau.